Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. E ontem só teve jogão, hein? A Argentina com um show de Messi, meteu 4x1 na Bolívia. Os dois jogos da Eurocopa, eu não tenho nem o que falar, né? Mano, um jogo melhor que o outro, o negócio foi absurdo. Espanha conseguiu classificar, Suíça também conseguiu classificar, Mbappé perdeu o pênalti. Cara, tem muita coisa pra eu te contar nesse vídeo, tá? Vou te falar sobre Xhaka na mira da Roma, Fernandinho renovando o contrato lá com a equipe do Manchester City, Olympique de Marsella querendo contratar Luan Pérez, Kennedy no Flamengo, o vídeo tá top. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova venceu o Operário por 2x1. Pela Série A, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 1x0. Assim, o Red Bull Bragantino se isola na liderança com 17 pontos. Atlético Paranaense e Palmeiras têm 13 pontos, e Fortaleza completa o G4 com 12. Na zona de rebaixamento, temos São Paulo e Chapecoense com 4 pontos cada, América Mineiro com 3 pontos, e Grêmio com apenas 2 pontos. Ontem, encerrando a fase de grupos da Copa América, tivemos dois confrontos. No primeiro, o Uruguai venceu o Paraguai por 1x0, com esse gol de pênalti de Edinson Cavani. No segundo, com o show de Lionel Messi, a Argentina goleou a Bolívia por 4x1. Messi deu esse lindo passe para Papo Gomes marcar o primeiro. Messi de pênalti ampliou o placar para os argentinos. Aos 41 do primeiro tempo, o Camisa 10 fez essa pintura por cobertura. No segundo tempo, Saavedra diminuiu para a Bolívia. E depois, Lautaro Martínez completou o passeio. Agora estão definidas as quartas de final que ficaram assim. Na sexta-feira, temos Peru e Paraguai, às 18h, lá no Estádio Olímpico. E às 21h, no Estádio Newton Santos, temos Brasil e Chile. No sábado, temos Uruguai enfrentando a Colômbia, às 19h, no Mané Garrincha. E a Argentina enfrentando o Equador, às 22h, no Estádio Olímpico. Messi acabou a fase de grupos, como o Artilheiro, somando três gols. Neymar, Cavani, Romero, Vargas, Gomes, Preciado, Saavedra e Carrillo, vem logo atrás com dois gols cada. Eu quero saber, na sua opinião, quem é que vai passar de cada confronto, das quartas de finais da Copa América. Coloca aqui nos comentários. Sampaoli continua em busca de reforços para o Olympique de Marsella, aqui no Brasil. E agora, seu novo alvo, é o zagueiro Luan Pérez. Segundo o jornal Gazeta Esportiva, a primeira oferta feita ao clube, não teve seu valor divulgado, mas acabou não agradando muito ao Santos, que pediu mais dinheiro pelo atleta, que vai fazer 27 anos no mês que vem. E inclusive, ontem, a venda do zagueiro foi discutida na reunião do comitê de gestão do clube. Agora, o jornal A Tribuna afirma que o Marsella ofereceu 8 milhões de euros para ficar com 70% dos direitos econômicos, o que aqui no Brasil daria cerca de 47 milhões de reais pelo atleta. Caso venda Luan Pérez, o Santos terá um belo lucro, já que quando comprou alguns meses atrás, pagou 16 milhões de reais. Flamengo, que já vem algumas semanas conversando com o Kennedy, pode contratar o reforço nos próximos dias. Como ele não vai ser aproveitado no Chelsea, o brasileiro vê com bons olhos um retorno ao Brasil, aonde pode conseguir uma vitrine e voltar em alta ao futebol europeu mais pra frente. Segundo informações do jornalista Veneca Zagrande, o jogador já teria dado seu ok para chegar no time rubro-negro. Agora, o Flamengo abriu conversas com o Chelsea para tentar fechar o empréstimo do atacante por uma temporada com opção de compra no final do período. Kennedy, hoje em dia, está de férias no Rio de Janeiro e espera um desfecho positivo do negócio para começar os trabalhos no Flamengo. Mesmo sem ser utilizado pelo Chelsea, o jogador ainda possui mercado na Europa e o rubro-negro tem a concorrência de outros times do negócio, como, por exemplo, o Real Sociedad, que já assondou a situação do atleta junto ao Chelsea. Se Kennedy não decidir o futuro até o dia 5, ele é esperado lá na equipe do Chelsea, tá? Mas, provavelmente, ele não deve ir pra lá, principalmente porque não vai ser utilizado pelo técnico Thomas Tuchel. Ele quer jogar no Flamengo, o Flamengo também quer ele, então tem tudo para um desfecho positivo para a equipe do Flamengo, tá? A primeira ideia é ser o empréstimo sem pagar nada ao Chelsea, mas o Flamengo já falou que pode se desembolsar o valor pelo empréstimo de uma temporada. Qualquer novidade, eu vou te falando nos próximos vídeos. Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E eu quero dar uma ótima notícia, o Instagram resolveu devolver a minha conta após mais 5 meses que ela estava deletada. Então, tá aparecendo na tela, eu vou voltar a utilizar ela, postando sempre muita coisa em relação ao mundo do futebol, beleza? E eu quero te informar também que ontem seu gameplay lá no canal de games, se liga só num trechinho. Ih, meu Deus. Mr. Hopps tá solto aí, hein? Ah, mano. Ai, que susto, velho! Eu te convido a conhecer e se tu curtir, vai lá e se inscreve, tá? E eu também faço lives todos os dias lá no Facebook, vou deixar o link da página na descrição. E agora, bora continuar com o vídeo, dando aquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem, pelas oitavas de final da Eurocopa, a Espanha venceu a Croácia por 5x3. O primeiro gol foi esse lance ridículo de Pedri que o Naicimon não conseguiu dominar. Aos 37 minutos, com essa bomba, Sarabia empatou o jogo. As Pili Cueta de cabeça virou para a Espanha. Ferran Torres, com muita categoria, fez o terceiro dos espanhóis. Depois de um bate-rebate, Orsic diminuiu para a Croácia. E aos 92 minutos, Pazalic deixou tudo igual. O jogo, então, foi para a prorrogação, onde Morata fez esse golaço para deixar a Espanha na frente. E depois, Oyerzabal fez o quinto dos espanhóis. O melhor jogador da partida foi o volante Sérgio Busquets. No outro jogão de ontem, a França e a Suíça empataram em 3x3 no tempo regulamentar. Seferovic, de cabeça, abriu o placar. O Goulorris ainda pegou esse pênalti de Rodrigues. Benzema empatou com esse gol aos 56. Ele mesmo, de cabeça, virou o jogo para a França. Pogba, então, ampliou com esse golaço de fora da área. Então, Seferovic diminuiu para a Suíça com essa cabeçada. E Gavranovic, no finalzinho do jogo, empatou a partida. O jogo, então, foi para a prorrogação, que terminou mais uma vez empatada. Então, foi para os pênaltis, onde a Suíça acertou todas as cobranças e a França errou na última, com esse pênalti de Mbappé. O melhor da partida foi o volante, Xhaka. Então, agora, temos mais um jogo das quartas de final definido, que a Espanha enfrenta a Suíça. O brasileiro Fernandinho encerrou de vez os rumores sobre o seu futuro longe do Manchester City, e até sobre o possível retorno ao Brasil agora. Ontem, ele assinou uma renovação de contrato com o City por mais uma temporada, e com isso, ele completará nove anos no time inglês, onde soma até hoje 350 jogos, 24 gols e 12 títulos conquistados. Após o anúncio, o brasileiro falou o seguinte, abre aspas, Na minha cabeça e na minha mente, o trabalho aqui ainda não acabou, por isso, decidi ficar mais um ano e tentar ajudar a minha equipe e o clube a atingir os objetivos. Se eu puder continuar fazendo da mesma forma, liderando o time dentro de campo e fora de campo, eu quero ajudá-los a melhorar e ter um desempenho melhor durante os jogos. Eu serei a pessoa mais feliz de todas. Fecha aspas. A Roma segue tentando fortemente a contratação do meia-suíço Chaka junto ao Arsenal. Após semanas de conversa, a equipe italiana apresentou uma oferta de 12 milhões de euros e mais 3 milhões de variáveis. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, Chaka quer deixar o Arsenal e trabalhar com José Mourinho. Então, ele já estaria pressionando a diretoria dos Gunners a aceitar a oferta para então, depois da Eurocopa, ele reforçar a Roma. Quem também deve chegar no time italiano é o goleiro Rui Patricio. O português já acertou os detalhes do seu contrato com a Roma e agora o clube vem negociando com o Wolverhampton. Onde, inclusive, os clubes já estariam perto de um acordo. Pelo menos, é o que informou a imprensa italiana. A ideia da Roma é finalizar as duas transferências nos próximos dias. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. E eu quero te lembrar que hoje temos mais dois jogos pelas oitavas de final da Eurocopa. Inglaterra contra a Alemanha e também temos Suécia contra a Ucrânia. Quem será que vai vencer de cada um desses confrontos? Qual que é o seu palpite? Coloque aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Não se esquece de ir lá no meu Instagram que eu voltei com a minha conta finalmente. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.